Olha, uma pantera chegou pra dominar as laranjeiras, e aí lógico, né, que a gente mandou o Sméagol pra dominar a fera. Ui, que medo. Contratação nas laranjeiras, Fluminense apresenta, atleta novo, quem é? Eles contrataram, meu Deus, Fluminense não para de contratar, vamos chegar aqui, atenção, quem é o jogador? Ih, ah, mas não é jogador, já é lutador, é Natália Falavini, olha lá. Olá. Ah, meu Deus, Natália Falavini, uma honra da Liceia. Olha só, né, pouca coisa, campeã mundial, medalhista olímpica, então. O time de guerreiros contratou uma guerreira, agora do mais alto gabarito, por favor, de pé, por favor, vamos espetar. Olha só, ela é muito grande, vou ficar pegando, é pouca gracinha, porque olha a menina, olha o braço da menina. Tá feliz, Fluminense, tá bonito, Fluminense, coisa fina. É verdade, no Twitter já mandaram me dar camisa 5, falaram assim, ó, Muricy, dá 5 lá que não passa ninguém. Animada aí no Fluminense agora, negócio de projeto olímpico, já tem Flávio Canto, tem Caio Mar, Fluminense, tá montando um esquadrão aí, negócio de Olimpíada, agora que tá, 2012 tem Olimpíada. Com certeza, né, vamos trabalhar bastante. Só uma ideia, já tá falando até que nem jogador de futebol, com certeza. Com certeza, vamos, vou, se Deus quiser, né. Se Deus quiser, o professor fala, né, mas eu acho que tanto eu, Flávio, os outros atletas olímpicos, a gente vai procurar trabalhar bastante pra dar o retorno pro Fluminense, principalmente com a conquista olímpica. E todo mundo vindo pro Rio de Janeiro, ver o Muricy, ver você, todo mundo, o que que tá acontecendo agora com o Rio de Janeiro, que todo atleta que ia tá aqui no Fluminense, principalmente, não para de contratar o Fluminense e precisar o Muricy, você entra aqui, qual a posição ali vai dar? Vai, eu que pedi, né, eu que pedi, se pedi pra fazer gol, mas acho que meu negócio é parar os outros. Mas eu falei que eu não duraria 5 minutos, acho que eu ia levar um cartão vermelho em menos de 5 minutos. Tem isso também, né, os atletas brasileiros são os melhores do mundo, em todas as modalidades a gente tem brasileiro lutando, porque no Taekwondo só temos falavinha, que é um espetáculo, mas por que não fazer, mas aqui vai ter uma escolinha também. Com certeza, eu acho que é trabalho, tem que trabalhar, tem que treinar, eu faço a minha parte, e agora eu vou contribuir pra que tenham outras falavinhas aí, uns falavinhos também. Bom, espetáculo, obrigado pela entrevista. Uma última pergunta que eu tenho, muita curiosidade, no Taekwondo, quando faz o ponto, além de você machucar o adversário, fazer o ponto, ainda tem que dar, ah, é porque grita, que eu não entendo isso, é pra desmoralizar o adversário. É, pra acabar com o adversário, não, na verdade é, porque o grito é um esporte agressivo, o grito é uma forma de você demonstrar um pouco de agressividade, de confiança no golpe, e também você tem que contrair o abdômen que vem uma porrada do outro lado, né, senão dói. O luchazinho tá na área, hein, tá? Vamos encerrando aqui o espetáculo, tá? Pula aí, ah, coisa sem gracinha, que aqui é a chapa pequena. Tadinha da Natália, recebeu o esmigo, olha que presente de grego.